Lá voltamos com mais um vídeo da nossa série Terminando Blasphemous Vamos já continuar de onde a gente parou Porque tem que ser né Como é que poderia ser de outra forma E... Prosseguir né Descansamos do nosso Pridiu Eu estou chamando de Pridu, mas não é Pridiu Eu não sei francês gente Eu já tentei aprender francês já Quer dizer, comecei a tentar aprender francês Tiopes, mais uma coisa que você começou e não terminou Eu nem vou responder a mim mesmo Ei Você é capaz de terminar alguma coisa na sua vida? Eu sou muito ofensivo comigo mesmo né Ok Ah, eu poderia ter usado aqui pra mim Ah, esse negócio Apareceu hein Não dá Eu preciso urgente aprender esse negócio De fazer aparecer essas plataforminhas pra mim aí Ah, voltei pra descansar e tem um logo aqui Viu? Esse já se tornou mais um pouco mais inútil Eu não fiquei tão impressionado de ter encontrado Um vídeo aqui Opa! Aí sim hein Mais um upgrade pra minha espada A virtude da minha culpa elevou-se Agora eu posso aprender o que? Como assim? Ah, aqui eu tenho que aprender esse Vamos aprender esse aqui então E agora eu tenho o peso da justiça mais forte Em vestida sagrada mais forte Ira sagrada Culpa A primeira hora é a concentração do poder da minha culpa Usando as espinhas da fela Em vez da lâmina Permitendo que o penitente executa um ataque do vasodoro muito mais rápido Ok Aqui corte e ascendente Com como gobra blá 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 Verdade né Eu aprendi a fazer isso aqui Não tava usando Ok Será que... Opa! Isso tem cara de teleporte Oh! O que temos aqui? Adquiri o ramalhete de tomilho O que eu posso fazer com isso? Ah! Alguém pediu ervas medicinais para mim Aí eu tenho que achar quem é Deixa eu ver se é alguma das pessoas daqui Hum Ah! Blá! Esse aqui mesmo Ok Você adquiriu mais uma lágrima de redenção Então é a segunda lágrima de redenção que eu adquiri É... E eu não sei o que ela faz Ah... 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 Tá E aí? Quem que vai transformar pra mim aí o... O... O cordão E mais coisa Vou ter que pesquisar mesmo Antes que alguém surte no vídeo aí Vamos ver então Blasphemous Rosary Beads Knot of Rosary Rope Knot of Rosary Rope É esse mesmo que eu quero saber Extends the amount of Rosary Beads É... Pentino Knot of Rosary Beads Knot of Rosary Beads Knot of Rosary Beads In the Brotherhood of the Silent Sorrow Ah... Ah... Acabei de chegar lá Então tá bom, né? Viu? Vocês ficaram me cobrando Ninguém falou nada Vocês conversam com a sua consciência também, gente? Ou eu sou especialmente do DOI? Reis, você conversa com a sua consciência? Acho que sim É? É Você já discutiu consigo mesmo? Nossa, o tempo inteiro Ah, então tá bom Reis falou que discute com ela mesmo o tempo inteiro Então não sou só eu Ou nós dois que é DODOI É aqui na Irmandade mesmo Que a gente vai encontrar alguém Eu não vi quem é Que vai aí fazer os upgrades com as contas do Rosary pra gente É exatamente esse bicho Uau Você quer dar nó de cordão de um Rosary? Sim Número de máximo de espaço Você dá o item antes de achar a pessoa que pode dar o upgrade? Jogo Que coisa Você vai ficar esperto Não vai achar a pessoa É E essas velas que nada acontece, feijoada? Vamos ver Posso se equipar A gente tem a lagma de redenção A destruir o objeto Superviso Sem propósito Protege literalmente contra ataques mágicos Resistência a quedas Eliminando o tempo de recuperação Gostei Se o usuário considera melhor a defesa do usuário Quando a força dele está quase esgotada É bom Esse aqui Ataques contra raio Talvez seja importante no chefe Recuperação de esquiva Ok Deve ter coisa melhor, mas Aquele negócio das lágrimas de redenção talvez seja melhor É que eu definitivamente não sei o que fazer com isso Ô tiozinho, isso tá aqui Parece que uma muralha intransfundida Se coloca entre nossos pés e nossos destinos sagrados Haverá algum dia uma benção que não salva dessa lamentação? Eu Opa Ah, tá Entendi Será que eu consigo? Não? Eita Tá bom Devo ter que Opa Calma Já vamos para esse lugar novo Vamos ver aqui primeiro Aqui O que que é isso que a pessoa faz? Mesmo ela tira a culpa, né? Eu acho que eu tô sem Eu sou uma pessoa sem culpa Só pensar isso já me torna cheio de culpa Ok Eita Ah Nossa Quatro Não Aí você já tá de brincanagem, né Juguinho Eita 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 Eita, nossa Até me distraí aqui Fiquei quieto por um tempo Porque o negócio ficou tenso E aí? Eu sou o penitente O abençoado Por isso que eu não morri Sou só abençoado Não sou inteligente Alguém não aproveita Suas bênçãos aqui Poxa vida Depois dessa Salvada aí Eu dou uma dessas Poxa 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 Vamos lá então. Puxa, foi por muita besteira que eu morri ali, que coisa. Metatarso de Ricúsio, o viajante. Olha, eu lembro que eu aprendi na escola que é um osso da mama ou do pé. Agora, pau dos dois, eu não vou lembrar não. Oh véi, era só isso. Deixa eu ver aqui, peraí, é o metatarso. Tem o metacarpo também, né? Eu achando que era uma barreira intransponível, era só a parede que era quebrada do outro lado. Tem cara de boys, hein? Eita! Eu já vim pra cá. Eu já vim pra cá. Eu voltei! Por quê? Por quê? Por quê? Isso aqui não é o começo do jogo? Nani! Ah, eu tive que Eu tive que fugir Aconteceu alguma coisa Você precisa da chave da câmera do primogênito Não precisei de nada Eu só simplesmente não tinha a chave mesmo Pra abrir essa porta Por que que eu precisei ativar essa escada Pra vir pra cá E agora? O que será de mim? Porque, poxa vida Eu sabia o que tinha que fazer Se eu fosse continuar por ali, né? Ah, literalmente o começo do jogo Eu deixei de fazer alguma coisa Poxa, eu tava aqui todo empolgado Achando que sabia pra onde tava indo Não é possível que eu fiz todo aquele caminho Só pra trazer o veinho pra cá A não ser que o veinho tem algo muito bom pra me trazer Vamos na cidade Ver se o veinho tá lá Vai que ele tem algo novo Não, nem toquei o sino lá O Yotun Opa Opa Apanhar do primeiro inimigo do jogo é uma boa também, né? Eita, que desnecessário Eu tô perdendo muito tempo fazendo isso aqui Eu não consigo nem pegar aquilo lá ainda O caminho era longo assim Cheguei Descansar aqui? Besteira Mas vamos Vamos ver se o veinho tá aqui agora Na cidadinha Não É, eu perdi tempo mesmo Tá, mas com certeza tem algo Naquela área Que eu tenho que explorar ainda Vamos pegar o teleporte Vamos ver o mapa Parece que serve Rapaz, é só isso mesmo? Não é possível E aqui? Aqui a parte de cima eu fiz inteira Que é a montanha do crepúsculo Ó, aqui tem um negócio Pra cá Aqui assim, ó Então a gente vai explorar lá Por onde que a gente chega lá mesmo? Tem que atravessar uma tela Hum Ah Tá bom O jogo falou que tem um lugar pra baixo dali Mas eu não vi nada Aqui, ó Ah, tá É o que é por baixo Orelhudo Não, tem que fazer alguma coisa aqui no Yondo mesmo Tem nada de Tá, vou descer aqui Descer por ali Mais um Mais um Prédio Tá cada hora pior a minha pronúncia O maior erro foi eu ter tentado aprender Chega a você Chega a você Ah, claro Poxa Falando nisso Será que aquela corda que eu desci Tem algo a ver com isso aqui Mas é claro que não Opa Como é que eu faço aí Tem que fazer mais alguma coisa Não é só isso Espinhos Muito bom Vamos lá Ok Área nova Jogo Jogo V 4 lãs a gente que a me droga Ui, ele não Não sei jogar coisas também, tá? Ah, eu caio da parede quando eles batem Ou eu que fiz burrice mesmo, não sei Ah, eu caio Ah, eu caio Rapaz Parece que tem uma bela cara de ser caminho Na verdade os dois tem cara de ser caminho Obrigado Aqui, ok Deve ser o osso Vértebra de Lindquist O forjador Ok Ih, rapaz A malhete de alecrim Tá 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 Não tem muito como eu fazer isso, né? Pelo menos não neste momento Tá bom Então vamos por cima mesmo No lugar que tem a cara de caminho Caramba Aqui Ahn Tá Ok Agora definitivamente eu vou precisar de alguma habilidade pra fazer isso aí Não Não Vem cá, só um pouquinho pra baixo Ah, boa Não sabe jogar pra... Ok, vambora Tá Já vi, já deixa eu só ver o que tem aqui Antes, ah, mas é claro, né Se eu não consigo alcançar daqui, eu consigo alcançar daqui Tá aqui, eu consigo alcançar dali, né E mais uma vez, o lugar que é claro que eu vou precisar de uma habilidade Não precisava de uma habilidade, era só ativar o elevador Agora sim E aqui é um atalho É um atalho Muito bom Gosto de atalhos E aqui A camineta Hum Ok Certo Se eu tivesse saído da sala e voltado, tinha sido mais rápido, né Chega aí Nossa, vou respirar tudo de novo E aí, gente, como é que vai o dia de vocês? Não Pra pegar a porcaria do anjinho E eu tenho um atalho em algum lugar aqui Aqui Ó Eita, nós Que medo Estamos perto Pertinho Venha Venha Tá Deu certo Ok, vamos lá Mais uma vez Nossa 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 Foi por isso que eu vim pra cá Coração Coração de Santos Porco Pra que serve? Aumenta o número de lágrimas de Relenção Não qualidadas Mas impede o uso de fresta de bilho Lágrima de redenção é a É meu dinheirinho? E eu fiz Tudo isso Só pra isso Bom A gente continua no próximo vídeo Então, né Até mais Puxa 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 Obrigado por assistir.